Em ano de estreia na 1ª Divisão, o Nacional viveu uma época com altos e baixos. Fevereiro de 1989 chegou numa altura em que a equipa vinha de três derrotas consecutivas, pelo que tornava fundamental de vencer na recessão ao Boa Vistão, por forma a fugir rapidamente a uma linha de água que estava a apenas quatro pontos de distância. Com uma excepção de luxo, a formação almeia negra acabou por resolver o jogo na segunda parte e graças aos golos do Elimey Murphy ganhou neste dia por 2 a 0.